What's happening? Galera, só tô aqui pra dar um aviso Pra galera das minhas pages Potatoes Nails Não, Potatoes da Vida E Lovers 1D Fair Like Que tipo Como eu fiquei de preparação de ciências E acho que Eu não vou estar postando muito Nem vou estar postando direito Eu só vou ter direito a duas horas só Porque eu vou estudar durante duas horas Aí então Eu vou procurar essas duas horas Vendo fotos Vídeos de minhas E se dá tempo também Postando ai na page pra vocês E até postando algum vídeo Aqui, eu não sei E tipo Eu sei Que Eu tô meio ajuizada Mas ok, né? E tipo Tô muito linda Tô muito linda Tô linda Tô linda Nossa Tô perfeita E Eu ganhei os bonecos da One Direction Daqui do Brasil Ganhei o Harry O Lois E o Zen E Na Hi-Happy aqui de Brasília Que tava tendo a shopping Não tá tendo Porque Ele esgotou Ele é O irlandês, gordo, esgotou Entrei nele nossa inacreditável galera agora que me tem um folho bruxo eu acho que é isso eu acho que é isso e eu to amando nossa eu apaixonei com folhos bruxos eu acho que é isso eu não sei não tem só o nome disso que linda Miley Stuart que hoje foi uma série que minha mãe descobriu né e tipo então então galera eu vou ficar aqui um pouquinho com vocês e e e e e e sozinho que fofo e 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 Qual a preferida? Beide e azul. Meu chão. Gostei. Quando eu tinha 10 anos. Telefone. Telefone 4. Agora acho que eu tenho 6. Eu não sei. Desculpa. Desde que eu gostaria de ter. Invivibilidade. Igual a dia. Mostra favorita. Flight the Moon. Frank Sinatra. The Body of Summer. Film favorita. Busca implacável. Comida favorita. Chinesa. Japonesa. Italiante. E de restaurante mundo. Muito. Óbvio isso. Né? Sua merda. Qual a verdade que gosta? Cherie. Cherie. Cole. Demolvata. Novidade. 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 Que a família conhecida. Eu defini. Definitivamente. Namoraria uma fã. Deixar um grito na minha cara. O dia todo. Que lindo, né? Cheia muito alto. Ovo do meu. Ano. Do meu HBO. itos amor. Mas, eu não destacar o meu. Não sei su anything. Oもの que eu recebo. Ofocicida. Osumbers. Quanto pedindo. Do meu. Do meu. Do meu. Do extra. Chegou? Chegou? No... No, no, no... Lowe... Wily... Will... Tom. Tom... Wily them are coming. No, Lowe... William... Tom... Aniversário, 24 graças a Deus, em 1971. Feito de Natal, 20 anos, atualmente 20 anos. Altura, 3,5 anos. Família, irmã. Flote, Charlotte. Flote, a primeira nome é Charlotte. Charlotte, Felice, a fim. Davis, Puebe. Davis e Puebe são nomes. 24. Vai. Johanna, Andy e Murphy. Com a preferida? Vermelho. Ah, primeiro show, Buster. Acho que é assim. Telefone. Tem mais 24 e BlackBerry. Todos com um show de quatro e BlackBerry. Não lia. Mas a mais de cinco. Se for, depois de um show de texto. Os caras já vão parecer. Pô, de mim. Música favorita. Look after you. Afraid. Medo sem deleter. Pô, de mim. Tá muito rapaz. Pô, de mim. Pô, de mim. É grande, hein? Eu acho que gosta. Netflix, Purt, mano. Tá tão, bem conhecido. No, no, de improtestível. Eu não sou um pouquinho tão lindo. Ah, A Little Leaf. Tá tão, bem conhecida. No, de improtestível. A Little Leaf. de melton e bim, bim elton, mel, dao, mel, dao, de bim elton. Eu leio esse livro durante um livro de Ellie e CX Sackler. Eu acho que nós desde o início da época. Eu acho que nós estamos de novo. Eu acho que nós iremos... Vamos lá. 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 Vamos lá.